Uau! Hello, tudo bem? Mais um vlog de rotina. Chegou a hora do café. Café de quem faz dieta é assim, gente, olha só. É uma crepioca. Aqui tem crepioca. Fiz com dois ovos. Coloquei queijo no meio. E o café é com leite de soja e chocolate zero. Gente, eu estou fazendo dieta. Vocês estão servidos? Agora, meus amores, vou terminar o café e vou no mercado com o maridão. Ele já me convidou. Então, bora lá comigo? Olá, gente! Pisei no amendoim que estava no chão. Agora que eu ia falar oi para vocês. Oi, galera do YouTube, tudo bem? Gente, aqui no mercado, temos que comprar salmão para fazer no almoço. E a gata vai fazer churrasco, mas a Natasha não come muita carne. Ela não gosta. Ela é japonesa, ela gosta desse peixe. Aí nós vamos levar. Então, a gente voltou aqui no mercado, no Tenda, que eu vou gravar para vocês. Então, é isso aí, gente. Agora, vou procurar uma pinça. Esse mercado grande aqui, você vai achar uma pinça, gente. Vocês podem me parabenizar, viu? Olha só, gente. A sessão que eu cheguei, se eu achar um creme aqui de mandioca, eu vou levar, que é para mim hidratar o meu cabelo. Ele é muito bom, mas faz tempo que eu não acho, acredita? E aí Se inscreva no canal 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 E tarê, gente É crentice e tarê É uma delícia Bem fritinho Gente, se vocês querem comer hot roll, olha que bebida Agora nós vamos na SOTYÉ Comprar o meu bolo de aniversário Acredita? Nem eu tô acreditando Vou filmar pra vocês Que delícia, gente, que delícia, que delícia, né? Não, não, não é? Não, não é? Não, não é? Gente, meu marido comprou um bolo, já tinha encomendado, que chique, eita eu. Gente, meu marido comprou um bolo, já tinha encomendado, que chique, eita eu. Olha só, gente, meu marido, ele tá fazendo o almoço hoje, então eu só vou lavar alface e fazer o arroz. Olha que delícia, isso aí é costelinha, amor? Ele falou que é costelinha de porco, gente, olha aí, o japonês vai caprichar. E eu vou lavar um arrozinho e vou colocar pra fazer lá fora, no fogão industrial, gente. Tá vendo a nossa cozinha? Deixa eu mostrar pra vocês, aqui é a casa de baixo. Hoje vai ter festa aqui, eu não sabia, sabe, gente, mas meu marido, ele encheu a geladeira de coisinha, né? E aí ele foi lá comprar um bolo, acredita que o bolo já tava encomendado. Meu bolo tá ali. Quando eu for comemorar, eu mostro pra vocês, tá? Vai ter festa surpresa. Olha meu fogão como que tá bonito, gente. Do tijão, a gata tá aberta. Então, vamos lá. A gata tá fazendo as coisas ali, eu vou fazer aqui. Agora, gente, a gata vai tá temperando... É salmão, né amor? Salmão com alcaparra e maionese, né, na gata? O que mais você vai colocar de tempero? Não. Não vai colocar sal? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Então, gente, alcaparra e maionese no salmão. E vai ficar uma delícia, olha isso. O japonês é prendado, viu? E eu tô lavando as verduras. O arroz já tá lavado aqui. Eu fiquei com o arroz e com as verduras. E o nagata com a parte da carne, que é o mais difícil. E vamos que vamos. Estamos na cozinha nova, gente. Cozinha de baixo. Tá vendo? Olha só, gente. Aí é só fechar no papel alumínio e assar, né, nagata? Nagata, hoje está se superando na cozinha. Meu presente de aniversário que Deus me deu. Eu tô fechando arroz aqui fora, gente, no fogão industrial. Tá vendo? Vamos fritar o arroz. Enquanto isso, meu marido passou nas carnes. A churrasqueira tá cheia de carne e abacaxi lá. Mas não dá nem pra ver por causa do sol, né? Hoje, né? Hoje, o tempo vai ser 50 anos. Tem. Vai ser 50 anos. Então... Uh, que delícia. Nossa. Abacaxi agora fica bom, hein? Nagata não gosta de... De... De coisa... De canela e no abacaxi ele põe. Que milagre, né? Eu acho que é bom. Nossa, gente, que gostoso isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Hum, que coisa... Meu Deus. Meu Deus. Gente, olha isso. Coisa mais linda, fica mais gostosa. Abacaxi tá? Fítimo. Você ia com a salinha, mãe? Quero. Quero um pedacinho. Você quer que eu pegue de lá e você fica com esse? Eu pego de lá, se você tá. Você quer um arroz, mãe? Quer arroz? Você quer um arrozinho? Não. Não. Ninguém comprou o pedacinho ainda. Mas o pedacinho do chão. O Miguel é o que mais curto também, falou. O Viva, parece que o Viva falou assim. Eu vou contar dois prejeitos pro amigo segreto. Como eu já comprei. Não, não. E aí eu comprei o pedacinho. Eu vou lá no chão. Eu vou botar o chão. Hum. É muito bom, Magata. Valeu a pena esse churrasco de hoje, hein? E ainda tem sobremesa, né? Ninguém sabe como é que tem sobremesa, sabe? Eu acho que é uma manhã. Não sabe? Eu acho que é uma manhã. Abacaxi assim. Abacaxi assim, amor, eu como todo dia. Gosto do tecanal. Eu não tô gostando muito porque eu comei com açúcar, né? Mas eu posso colocar o doce que eu faço. Posso colocar doçante se eu for querer comer o negócio aí todo dia. Não é? Posso ter um suco aí, né? E o menor pra cá? É sim. Pra lá. Eu acho que é um barco. Hum. Mas nunca mais tomei açúcar. Eu tirei mesmo, tá vendo? 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 É curto. Olha o que é olhando para você. Vai com você, sai com isso aqui, olha lá da vida, olha lá da vida, olha lá da vida. Vai com isso. Vai com você! Vai com isso aí, vai com isso aí. E aí, você vai botar? Tá certo ou não? Ah, fechou o boletário Agora colheu, fiz uma desfizida Aí, eu vou me dar esse efeito Aí, eu falei, nossa, ela tá em casa, ela vai trocar ele Aí, eu vou botar pra mim Mas, você vai botar pra lá? E aí, eu vou botar pra lá Deixa eu botar pra lá Deixa eu botar pra lá Deixa eu botar pra lá Oi, gente, tudo bem? Hoje, o meu marido fez uma festa surpresa Pra mim de aniversário, vocês acreditam? Nem eu acredito Tô vendo tanta coisa na mesa, comprou um bolo Maravilhoso de chocolate Comprou um monte de salgadinho de docinho Gente, vou mostrar pra vocês a surpresa que eu ganhei Eu não vou colocar nem velhinha no bolo Mas, até velhinha vem Gente, olha isso Vocês tão vendo? Quantas caixas de salgadinho? Tão vendo? Eu vou abrir, vou mostrar Olha só, gente Quantas caixas de salgado Uma, duas, três, quatro Mais esse isopor Aí tem o meu bolo E tem refrigerante Aqui tem mais na geladeira, tá? Vamos começar abrindo essa caixa Gente, olha isso, esfirra gente Coxinha que eu amo Ah, vou comer um monte Gente do céu Olha isso, gente Estão bem crocantes esses bolinhos Então estão resistíveis Amei, amei Gente, olha isso É bolinha de bacalhau Que chique, hein? Bolinha de bacalhau Ah, saúde na gata mesmo, né? Saúde Pra fazer tantas coisas gostosas Gente, agora vou mostrar essa outra caixa Gente, olha que lindo Esse aqui são os docinhos Esse aqui acho que é o cajuzinho, né? E aquele ali Aquele ali é o brigadeiro, amor? Verde? Beijinho verde, gente Vamos ver essa outra Gente, olha que lindo Meu Deus Que maravilha Brigadeiro Ai, beijinho Amei, amor E por último Tchan 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 Por último, gente Olha isso O meu bolo É a coisa mais linda do mundo Gente, isso aqui olha É da Sodie Que chique Chocolate com caldo de maracujá Ah, é o sonho de toda mulher Vamos Então tá aí, gente O meu kit aniversário Vocês estão vendo, né? Que kit grande Olha só, gente Meu marido está preparando tudo Para a nossa A minha festa surpresa Certo? Vou filmar aqui pra vocês Que coisa Eu nem imaginei Eu nem imaginei Que eu fosse Ganhar uma festa surpresa Porque eu sei que eu sou muito amada Pelo meu marido Ele cuida bem de mim Sempre cuidou Sempre, sempre, sempre Isso daí Sem dúvida nenhuma, né? Então tá aí, gente Tudo pronto Não precisei fazer nada, né? Então muito fácil essa festa Uma benção de Deus, né, gente? É Nossa, ficou incrível Tá filmando Pode filmar Quer tirar tampa? Pode tirar Gente, olha que surpresa Eu amei Quanta coisa Eu vou comer Eu já vou Gente, olha, meu aniversário está sendo assim, comemorado E eu já digo para vocês Minhas amigas e meus amigos Amanhã cedo eu vou fazer a caminhada Que delícia, na gata É, amor, mas eles não são todos iguais, né? Esse é de milho, né? Esse milho Só que não achei sementinês, né, Natasha? Não? Não Não, amor Bicho de pedra Deixa eu derrubar A porcentagem é de... tipo condimento Nossa, nunca vi É coisa... É coisa que você vai pegar no açougue No corpo, como que chama? Ah, eu não lembro, amor É, tipo assim, um exemplo Até o cheiro, sabe? A picanha lá, é tipo... Não, nada fica no opcê, não Oi? Não, nada fica no opcê Eu coloquei o... Ah, você está falando? Tá De baixo para cima, eu vou fazer um pedido De baixo para cima, assim? É, e aí você tem que mentalizar um pedido Opa É na cabeça Não era? Eu já acabei Mas eu já sei, não O que eu vou pedir? Jesus, e agora? Acredito que se eu for pedir alguma coisa para Deus Eu nem sei o que eu vou pedir Porque eu já tenho tudo que eu quero Se eu pedir, graças a Deus, né, amor? É Bom, tenho que pedir, então Eu vou pedir para Deus E dar saúde para a minha família E muita paz e união É melhor isso, né? Sim Não precisamos pedir nada de coisas materiais Que nós já temos Até temos demais, graças a Deus Porque o meu marido trabalha bastante Também, não é isso? E vocês também, né, Natasha? É, a gente também É Ai, gente, que bolo gotosozinho Bem fofinho Agora vamos ver Que eu sou péssima para cortar Opa Opa Acho que assim é melhor Eu também, eu gosto agora de Comprar carne de bolo Eu vou no Tauço aqui É um mercado Esse tem a refriação dele Então a carne não tem nada A carne não tem O que é que é uma placa? É gelada É do banheiro Não, a cara se eu não Comentar isso É carne fresca Aí eu chego lá Pela uma carne fresca O cara vai lá Pega Mostra e começa a limpar Você vê que tem a carne fresca, né? É outra coisa, né? O negócio aí Os caras deixam congelado Depois É comprar carne de casa, cara Tá? A suíde está Está Não caracterizando a produção 42,90 É O que é Que é Que é Cochão 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 E a Sofia Não tem nada Porque eu acho que eu comprei Eu também procurei Eu acho que ele está na garagem lá em cima Ou lá na minha lavanderia lá em cima Pode ser Boa Ele não está aqui embaixo O daquele bebê está lá em cima Tá pensando que na grata é pouca coisa, né, menina? Está cortado o bolo Então o primeiro pedaço A gente tem que dar para a pessoa que a gente mais ama Que é essa lindeza aí da minha vida O primeiro pedaço de bolo é para a pessoa que eu mais amo, né? Que é o meu marido que cuida bem de mim Gente, está vendo? O primeiro pedaço de bolo é para essa lindeza aí Fala oi aí, amor Para a turma Vocês viram, né? Oi, 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 oi Oi, oi dele Gente, pode ser vindo atirada, tá, Natasha? Aí eu tirei um pedaço Aí se vocês gostarem, vocês repetem Eu não estou filmando vocês não, viu, gente? Pode ficar à vontade Não, porque depois vocês podem não querer aparecer no vídeo, né? Vai experimentar esse bolo delicioso, gente Vamos ver Muito bom O chocolate com o maraco já ficou muito gostoso Então, meu vlog de rotina hoje acabou assim, gente Depois de um almoço delicioso, cortamos o bolo Que foi uma surpresa que meu marido fez, né? Os filhos dele vieram Eu não sabia Ele só me disse assim Amor, vou comprar um bolo pra você Só que ele falou isso porque eu estava no carro E ele tinha que buscar o bolo Que já estava encomendado Eu entrei lá no açoudier achando que eu ia escolher um bolo Mas o bolo já estava encomendado Então, gente, eu gostei da surpresa Amei, né? Só senti falta da Maria Vitória e do Nicolas na festa E do Eric e do Derek, né? Poderiam estar lá e da minha família também Mas fica pra uma próxima vez Todo mundo junto, né? Mas eu amei A festa foi maravilhosa Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do meu vlog de rotina Quem não é inscrito, se inscreva e deixe seu like Meu muito obrigado e até o próximo vlog Beijos a todos